Essa palestra é fruto de uma discussão que temos tido aqui no capítulo OASP Recife, no Brasil, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que a gente já conseguiu identificar. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre mim. Eu sou um profissional da área de networking, infraestrutura, e também trabalhei como analista de segurança em algumas empresas de segurança da informação, como o Tempest, e atualmente estou trabalhando como gerente de engenharia no ramo de infraestrutura. Então, tenho algumas certificações, mas sou entusiasta da área de segurança e também sou professor de algumas universidades aqui do Brasil, como o Estácio, e BGM. O primeiro conceito que eu queria trazer para a nossa palestra é sobre fraude. O conceito de fraude é o ato ardiloso com penas previstas no Código Penal Brasileiro, que pode causar danos irreparáveis à vítima, sejam eles financeiros, psicológicos, ou até mesmo um dano de imagem. E no Brasil, segundo o mapa da fraude da ClearScale, a cada cinco segundos existe uma tentativa de fraude através de compra digital no Brasil. Então, é um volume muito expressivo que a gente consegue observar. E monitorando essas tentativas de fraude que acontecem através das compras digitais, usando cartões de crédito, a gente consegue inferir algumas informações que estão diretamente relacionadas com o momento que a gente está vivendo, não apenas pela situação de quarentena, mas também pelo estudo do comportamento dessas fraudes na época que ela vai acontecer no ano. Aqui eu tenho um pequeno panorama para fazer com vocês. Esse aqui é o What Happens in One Internet Minute. Então, isso faz um resumo do que acontece a cada minuto na internet. A gente pode fazer uma pequena comparação entre 2019 e 2020. A gente pode perceber que temos visto cada vez mais o uso de algumas áreas que estão divididas aqui nesses gráficos. Por exemplo, a gente consegue perceber um aumento grande. Hoje temos mais de 1,1 milhão gasto em compras online. Aumentou expressivamente o uso do Netflix. Só no momento da quarentena ele já teve um aumento de 30% no uso. O próprio YouTube vai ter um aumento também durante esse momento com essa quantidade de lives. A gente percebe que dobrou praticamente a quantidade de smart speakers. São aqueles assistentes virtuais que a gente tem nas residências da Amazon, os Echo Dots. E a gente consegue perceber que a transformação digital tem acontecido cada vez mais. Estamos nos digitalizando em todas as áreas de atuação. E todos os serviços que estão disponíveis estão ficando cada vez, estão tirando mais nossa audiência. Vamos dizer assim, redes sociais também têm crescido absurdamente. O Twitter e o Instagram, por exemplo, tiveram um crescimento na casa de mais de 50%. E isso tudo é um campo onde gera oportunidades para os fraudadores conseguirem interagir através de novos caminhos. Inicialmente, a gente estava acostumado a ver fraudes baseadas em phishing, que eram ataques por e-mail. Hoje a gente consegue ver essas fraudes atuando em mais diversos canais. Porque todas as redes têm sido mais adeptos e esses adeptos estão ficando cada vez mais suscetíveis nessas outras redes aqui. Aqui, sem mais delongas, eu queria mostrar para vocês algumas das fraudes que a gente já conseguiu ver. Esses no Brasil e fora do Brasil também. Então, saiba que criminosos supostamente ligados ao governo da Síria, falando sobre o Covid-19, lançaram um aplicativo prometendo algumas formas de monitoramento sobre a Covid-19. Mas, na verdade, eles estavam tentando adquirir senhas e informações dos aplicativos, do celular. A gente viu rolando em alguns grupos de WhatsApp informações falsas, como, por exemplo, essa da Anatel. Dizia que a Anatel estava fornecendo gratuitamente mais 7 GB de bomba para os usuários que aderissem à campanha e tentassem participar, que era falso. A Reine, que estaria entregando mais 4 bairros de cerveja grátis para quem começasse a participar. E o brasileiro, como sempre muito criativo, começou a fazer fraudes em cima até das lives que estavam acontecendo no YouTube. A gente começou a ver que alguns shows que já haviam sido feitos anteriormente começaram a ser publicados no YouTube através de lives, do formato de live, de transmissão. E eles colocavam QR codes que faziam doações não para locais legítimos, faziam doações para lugares onde o dinheiro ia ser desviado. Esse é um comportamento que a gente começou a observar próprio no YouTube, nesse momento oportuno, onde diversos artistas estão tentando conseguir doações através dessa rede social. Teve um aplicativo também que subiu na Google Play, falando do auxílio emergencial 2020, e era um aplicativo falso que estava tentando roubar os dados dos usuários para tentar se passar por eles na hora de usar no aplicativo verdadeiro. Nesse momento em que o governo tenta afrouxar algumas medidas de segurança para conseguir atingir a maior quantidade de pessoas que estão em momentos de necessidade, os fraudadores tentam usar isso como oportunidade para conseguir mais números de registro e assim conseguir receber o benefício no nome de outras pessoas. Aqui tem um pequeno calendário sobre o mapa da fraude. A gente consegue perceber que a cada R$ 100 em compras realizadas no e-commerce, no Nordeste, por exemplo, que é essa região laranja, R$ 5,02 foram tentativas de fraude. A maior região é a região Norte, onde R$ 6,58 de R$ 100 são tentativas de fraude. Se essas tentativas fossem executadas com sucesso, a gente teria um número expressivo dessa distribuição. Interessante perceber que nas regiões Sul e Sudeste, onde a gente tem a maior concentração de dinheiro circulando nas transações, essas tentativas não conseguem ter a quantidade de sucesso que eles têm em outras regiões. O cenário atual, e que a gente conseguiu perceber muito interessante, ao observar um ano dessas fraudes que têm acontecido, é que o período mais intenso de atuação e de tentativa de fraude sobre essas transações financeiras acontece entre abril, maio, junho e julho. E é justamente o momento que a gente está vivendo agora. Então, as maiores taxas aí, entre 4% a 4,20%, aconteceram nesses meses. Justamente agora que a gente está no período de quarentena e a maioria das pessoas está tendo a necessidade de fazer compras através da internet, a gente precisa estar atento, porque as compras no mês de maio, por exemplo, de cada R$100,00, R$4,55,00 foram tentativas. Ele representou em torno de 10% de todas as tentativas que aconteceram no ano. A gente percebe também que algumas datas comemorativas tendem a trazer mais porcentagem de fraude do que outras. A campeã, por exemplo, acontece em junho, que é o dia dos namorados. Dia das mães agora em maio é a segunda maior data comemorativa que tenta realizar fraudes através de compras digitais. Aí a gente tem dia dos pais, Natal, dia das crianças também, que são datas já encaminhando para o segundo semestre. Então, assim, esse período é muito crítico, normalmente, falando no acompanhamento ano a ano das fraudes que estão sendo realizadas. e exatamente agora a gente precisa estar um pouco mais atento, porque está todo mundo precisando fazer essas compras online pelo lockdown em algumas regiões do Brasil. Os consumidores que estão mais expostos, ou estão sofrendo mais tentativas de fraude, são consumidores até 25 anos de idade. E a gente vê que essas transações acontecem em faixa de cada R$ 100, R$ 6,29 são tentativas nessa faixa etária. Segundo o Serasa, a cada 17 segundos acontece uma tentativa de fraude através do CPF de alguém. A gente tem monitorado isso. E a grande maioria das tentativas de fraude acontecem em homens, em torno de 60%, 60,8% e 39,2% em cima de mulheres, que estão presentes no cenário digital para essas compras virtuais. Aqui eu queria trazer algumas dicas sobre como a gente pode ficar atento e monitorar. Existem alguns serviços que estão disponíveis e alguns serviços que são pagos para que a gente possa evitar estar sofrendo essas quedas, essas fraudes na internet. Por exemplo, o Serasa Antifraude é um serviço que você pode assinar e ele vai ficar monitorando o seu CPF. Cada movimentação que ele detectar, ele vai gerar um alerta para você sobre tentativas através do teu CPF. Se por acaso você receber alguma fake news com um cara de muita vantagem, sempre é bom a gente desconfiar. Quanto mais a gente desconfiar, é melhor. E aí, se você não tem certeza se um determinado link é verídico ou não, esse primeiro link que eu estou disponibilizando para vocês aqui é uma ferramenta online, urlscan.io, onde você pode colar esse link lá e ele vai fazer uma pré-análise do que é que tem rodando em cima daquela URL. Então, se ele encontrar algum código malicioso, se ele encontrar alguma tentativa de adquirir informações suas, você pode fazer o primeiro teste lá antes de tentar abrir, de fato, o link no seu computador. E no caso de receber um arquivo, um que a gente tem utilizado bastante e recomendado é o uso do virus-total.com. Acho que bem difundido já na área de segurança, que o pessoal tem utilizado, mas ele faz uma análise completa de pequenos executáveis. Quando você sobe esse arquivo lá, ele vai avaliar e passa ele através de diversas engines de antivírus diferentes para que vocês possam ter mais certeza e confiança de executar determinado arquivo que você recebeu, mesmo numa fonte legítima, nesse período de quarentena. Outra importante informação que a gente tem para difundir com vocês é que devem ficar sempre atentos às notícias e aos novos casos que têm sido identificados. Aqui eu estou trazendo alguns reports, como esse COVID Cyber, da apura.com, que vocês podem encontrar. Tem essa URL da Tempest, que é uma empresa de segurança aqui no Brasil, que é referência aqui, covid.threatintelligence, que a cada meia hora tem gerado report sobre novos golpes que a equipe de Threat Intelligence da Tempest tem identificado. Quem tiver disponibilidade de acompanhar vai conseguir saber sobre todos os casos a cada 30 minutos. e tem um link também do Eduardo Santos, que vai ser um palestrante aqui, o nosso amigo, às 20 horas hoje, vai estar falando também, lá do Rio Grande do Norte, que está fazendo um belo trabalho nesse site aqui, é do Santos 33, no GitHub, para juntar todas as fraudes que a comunidade tem enxergado. Então, se você está recebendo algum tipo de fraude e percebeu que é uma fraude ou uma tentativa, você pode enviar para o GitHub do Edu e ele vai colocar e publicar isso para que todo mundo fique acompanhando e diminua o caso de pessoas que estejam vulneráveis. Bom, é isso. Queria compartilhar com vocês e obrigado a todos e bom evento com as próximas palestras.